Oi galera, aqui é Guimarpre. Hoje eu tô fazendo mais um vídeo, galera, de rolê de bike na cidade, mano. E deixa o like aí, galera, se compartilha. Mano, obrigado aí. Galera, eu quero agradecer em primeiro lugar a Ana... acho que é Ana Márcia, né? É, Ana Márcia. Se você está vendo esse vídeo, mano, obrigado aí, velho. Eu nunca teve fã, tipo... não é isso aí que eu tô falando. Quer dizer, eu tô falando assim, mano. Obrigada aí, Ana... acho que é Ana Paula, Márcia. É, obrigada aí, mano. É... por você ter comentado lá, você é número um, minha fã. Obrigada aí. E compartilha aí, mano, com seus amigos aí, mano. Galera, nós estamos quase a... 20 inscritos. Nós estamos a 18. E galera... Se chegar a 20 inscritos antes do meu aniversário, eu vou trazer vídeo. Mas do mesmo jeito. Se chegar a 30 inscritos até o meu aniversário também, eu vou trazer... Sei lá, vocês que decidem, mano. Nós estamos... por aqui, velho. Essa cidade tá meio escura, hein, mano. Galera, obrigado aí, mano. Por que você já do like, mano? Eu pensei que... Meu canal não ia crescer, velho. Tô vendo aí, ó. Já tá 18. Tô vendo que já tá crescendo, hein, mano. Tô vendo que já... Só pra ver que já tá crescendo, hein, velho. Mano, amanhã tem vídeo novo, hein, galera. Hoje é sábado. Domingo tem vídeo novo. Depende, mano, né, mano. Não, se não tiver, galera, eu vou cobrar, mano. Eu trago mais vídeo se eu não trazer domingo, amanhã. Eu trago o segundo. Mano, mano, é meio assustador essa rodoviária. Toma uma volta aqui e já vai embora. Vasagem, ó. Tchau, 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 tchau. Ó. Eita. É louca. Nossa, tá o dor aqui, galera. Nossa. Lá em cima tá mó escurão. Ó, já vou voltar aqui. Tá bem escuro. Mano, acho que a câmera tá meio ruim, galera, a câmera. Na verdade é o celular, né, que eu tô gravando. É que eu não liguei a frete, a luzinha. Uhul. Galera, vou puxar no grau, hein, mano. Ó a minha sombra ali. Ó. Puxar no grau. Mas, 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 peraí. Vamos ver. Deixa eu parar aqui rapidinho. Vai, vou puxar, hein, galera. Vamos ver o que vai dar. Nossa. Eita, pega, velho. Quase deixei meu celular cair, mano. Nossa, que susto. Eita, assustei, galera. Nossa. Mano, galera. Se vocês querem que eu... Que eu... Onda. Se vocês querem que eu trago... Acho que é a parte 4. É, né, galera. Se vocês querem que eu traga a parte 4 andando rolê de barco na cidade de noite. Deixa o like aí, mano. Se vocês quiserem. Eu vou trazer a parte 4. Mano, é tudo misturado. Trilha. É rolê. Então. Se chegar a 19 inscritos. Eu vou trazer um vídeo de noite, mano. Eu andando. Aqui, velho, galera. Só tô andando volta. Eu não vou... É sério. Não, é lógico que eu não vou andar, né. A cidade inteira. Mas se chegar a 19 inscritos. Eu trago. Eu vou dar um rolê por aí. De noite. E sozinho. Se chegar a 20 inscritos. Eu vou trazer. Eu vou dar um rolê também. E de noite. Galera. Que 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 eu trago o caçador de lenda aí, mano. Aí o bicho vai pegar mesmo, hein, mano. Mano. E foi isso aqui. Ó. Tem que ter uma caminhonete já ali na minha casa, ó. Mano. É isso mesmo. Eu queria pedir obrigado pra... Ana Paula Márcia. Né. Que ela é minha fã número 1. Aí que eu vi ela comentando aí, ó. E deixando o like. Pra fortalecer o canal. Acho que tá meio escuro, hein, mano. Não sei se tá ficando bom, não. Então. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, mano. Tá porra. Tô enxergando nada aqui, velho. Tá formando? Desculpa aí, galera. E falou!